que a Pompom é brava e vazaram de propósito, de maldade, né pra prejudicar que hoje em dia, quem fez já ia falar assim caraca, acabei que eu ajudei ela, né que isso, mano manda um beijo pra galera aí depois de uma dessa, meu Deus do céu beijo, meus amores, adoro o carinho de vocês Marcelo tá perguntando quantos quilos de pepeca você tem